Oi meninas, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Ursula Angel. Sejam todas muito bem-vindas. Esse é um canal de moda que vocês, quem aí não me conhece, vai gostar com certeza. Se gostar, dá um like no final, compartilha e se inscreve, né? Que isso que é legal, se inscrever para receber todas as notificações. Assim que eu postar um vídeo, você vai receber aí no seu celular ou no seu computador, tá bom? Vamos para o beijo de hoje, que eu sei que vocês gostam de beijo, vocês ficam me pedindo. Manda beijo para mim, eu mando. Gente, beijo para a Andrea Campelo, beijo Andrea. Carleide Duarte, outro beijo para você. Lúcia Fátima, obrigada pelos comentários de todas vocês, beijo Lúcia. Erlane Oliveira, do Guarajá Litoral Paulista, ela tem 62 anos, né? E aí, tá sol aí hoje? Aqui tem um solzinho meia boca, tá bastante abafado, né? Aqui no Rio, onde eu moro, mas eu acredito que no Brasil tá por aí também, tá abafado, tá quente. Vamos começar o vídeo, gente? Hoje eu tenho vários visual legal, né? Várias composições de looks aqui, bem apropriado para os eventos de final de ano da igreja, porque, ó, pipoca e evento, né? Então, essa época de dezembro é mágica. Eu acho que, eu adoro dezembro, eu tenho certeza que muitas de vocês também gostam, que é aquela oportunidade aí que aparece para a gente se reunir com os amigos e com a família, não é? Vamos para o primeiro look. Esse daqui, gente, olha que conjunto lindo, bem na tendência agora, agora, do Vichy, né? Desse xadrezinho bem pequenininho e ele tem esse ilhóis, né? Que esse arremate aí, aqui, olha, na pontinha, olha o detalhe de preto aqui, tanto na gola. Essa gola me parece tanto anos 50, né? E tá lindo de morrer. Saia lápis, né, gente? Porque é elegante, é feminino, a saia lápis é tudo de bom e tá no tecido aí que não deixa marcar muito o corpo. Agora, esse vestido aqui, vocês sabem que eu amo azul e branco, eu trouxe ele, esse aqui, como inspiração para vocês, na hora de escolher uma peça aí para algum evento especial de final de ano do culto. Olha que lindo o azul e branco, né? Essa estampa tão delicada e alonga a silhueta, né? Porque ele tá bem ajustado no corpo, ele tá acinturado e tem um toque especial de charme, né? Um toque especial de estilo. Esse bolso, gente, vestido com bolso, não tem um toque especial de estilo? Olha que máximo! Eu acho muito bonito. Tá aí, gente, para vocês se inspirarem aqui no nosso domingo, um vestido que tem estampa azul e branco, muito bonito para ir ao culto. Esse daqui também é um conjuntinho, para quem não gosta aí de vestidos, né? Conjunto de blusa e saia também é uma bela opção para ir para os eventos agora no nosso final do ano, né? Preto e branco, ele tem um detalhezinho de babado, né? Que traz feminilidade, traz romantismo ao look. A cinturou, ajustou aí na cintura, tudo que você coloca na cintura, seja uma faixa, seja um cinto, ele vai valorizar a sua silhueta, então marcando a cintura, valoriza a silhueta. E preto e branco é uma estampa clássica e aqui são poais, né, gente? Bolinhas. Trouxe outra opção aqui de look de saia e camisa branca, que é outro clássico, a camisa branca. Se você quiser dar um toque especial de jovialidade, é só dar um nozinho aqui, se não, coloca por dentro da saia que fica ok também. E essa saia florida aí, porque estamos, né, no verão, né, e tudo a ver, ela é mais armada. Não é um visual sequinho, porque tem volume na saia, né? É uma saia em A, o que faz com que disfarce o quadril e dá um toque aí de feminilidade ao look. E é bem apropriado esse visual aí para o Natal, né? Agora, com as nossas festas chegando, agora, num visual mais elegante, uma composição aí mais clássica, mais elegante. Eu trago aqui esse vestido pra vocês se inspirarem. E eu quero deixar um toque aqui pra vocês da renda, que a renda tem tudo a ver com essa época do ano, né, gente? A renda com o toque de champanhe, né, que tá na faixa. E pra vocês que vão ser convidadas pra casamento, pra formatura, principalmente pra casamento, eu acho que é uma boa opção, principalmente se você não gosta de vestido longo. Afinal de contas, tá muito calor mesmo. E essa é uma excelente opção, com manga 3 quarto e cintura marcada com uma faixa no tom champanhe. E o visual fica super interessante. Lindo, né? Vamos para o próximo. O outro look que eu trago aqui pra vocês, branco, né? Afinal de contas, também estamos perto do Réveillon. Então, eu trago uma composição de look aí mais impactante por causa desse laço aqui. É um branco clássico que tem esse laço super bonito na cintura, pra valorizar a silhueta, né? Ela tem, note que tem um decote transpassado, né, aqui, decote transpassado. Pra quem tem busto grande, é um ótimo decote, tá, gente? E um comprimento midi, um dedinho abaixo do joelho. E o tecido é um tecido mais encorpadinho, porém acredito que tenha uma porcentagem aí de algodão. Pela minha experiência, é um tecido respirável, fresquinho. O que é super importante aqui pro nosso verão, né? A gente poder ficar confortável nessas temperaturas muito quentes aqui. Esse daqui também é outro vestido deuso, né? Como falam por aí, deuso, porque é lindo demais. É outra inspiração azul e branco. Azul e branco é paz, né, gente? Eu acho que são cores que trazem paz e tudo que a gente precisa agora no nosso país é paz e nas nossas vidas também. E esse vestido tem flores, tem a cintura marcada que valoriza aí o corpo, tem um toque especial de estilo. E ele tá lindo, né? Bem cortado, bem ajustado ao corpo. Vamos para o próximo, essa saia é tudo de bom. Olha só, minhas amigas costureiras aí, foca na saia, foca no detalhe da barra, né? Que lindo, como dá movimento esse tipo de babado, né? E pregas, olha que lindo. Colocando botões laterais, né? Eu já falei no outro vídeo aqui, disfarça a barriguinha saliente. Colocar botões, cintura alta com botões na lateral, disfarça a barriga. E essa blusa aí, com laçarote na cintura e esse decote incrível, né, assimétrico. É um decote, é bem difícil de achar, gente. Eu procuro esse tipo de decote aí, eu não acho, infelizmente. Mas eu sempre admiro muito esse tipo de blusa. E arrematou aí com saltinho, né? Um escarpão básico e clássico mesmo. Cores cinza e preto, que é outro clássico. E vamos nós para o próximo. Esse daqui é um vestido florido. E olha como a estampa brinca com o corpo da modelo, né? Temos preto, temos flores e temos o bege. Três elementos aí. E olha como essa estampa deixa o corpo desenhado. E essa lateral pretinha aqui, gente, ela está colocada estrategicamente para cinturar o corpo da mulher, tá? Afina aqui e afina aqui. Olha que interessante. Além de tudo, tem o ombro de fora, que traz aí a tendência, né? Do ombro de fora, o que dá modernidade ao look. Não é lindo, gente? Meu Deus do céu! Que vestido bonito! Muito, muito bem pensado, né? E está tudo certinho. A estampa estão todas colocadas em lugares bem acertados para deixar o corpo mesmo valorizado. Agora esse, fofo. Essa é a definição. Um vestido fofo, né? Elegante, bonito, impactante, romântico. Ele é tudo de bom, porque ele traz como se fosse uma blusinha, mas é um vestido, né? Ele tem a parte de baixo e ele está num tecido bem encorpado, bem grossinho. A estampa dele está sensacional. Parece lavandas, né? E as cores também, de uma suavidade ímpar. E eu fico realmente encantada quando eu vejo um trabalho tão bem feito. E seríamos muito sortudas se aqui no Brasil, né? Tivesse vestidos tão bonitos. O próximo look aqui é de um conjuntinho. Composto, arrumado, elegante. Olha que coisa linda. Dá pra ir pra todos os eventos. Dá pra ir pra casamento. Ser look pra convidada de formatura que vocês me pedem. Tá aí, gente, uma bela opção. Ela jogou um conjunto. É uma blusa branca e uma saia, né? Essa saia poderia ser de outra cor? Poderia. Poderia perfeitamente. Mas eu achei legal porque ela brincou, né? Com a cor da rosa e a saia azul. Ficou super legal. E é pra se inspirar? É. Porque ficou bonito. E um look acertado aí pra gente... Pra gente tentar copiar. Por que não? Por último, eu gostaria de deixar aqui um look em evidência pra vocês. Por ser vermelho, estamos na cor do Natal. E olha que look bonito. Esse detalhe aqui, esse toque aqui em cima do busto. Flore aqui. Eu achei que o look ficou interessante por esse detalhe aqui na lapela. E tá aí, gente. Mais uma opção aí pra quem conheceu uma boa costureira. Ou quem encontrar algo parecido. Pode fazer. Pode comprar. Que vale a pena por ser realmente um vestido muito bonito. Todas essas fotos estão lá na Ursula Indio Consultoria de Moda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a capa da página. Caso vocês não conheçam. É essa daqui. Tá lá no Facebook, tá, gente? Vai lá. Tira as fotos. Printa. Printa, né? O que se fala? Algo bom. Algo pra pensar no domingo. Afinal de contas, nós vamos entrar numa nova semana. E esse mês é bem importante porque a gente começa a repensar tudo e fazer mudanças na nossa vida pra entrar o ano novo aí com as energias recarregadas. O que me chamou a atenção, o que me causou impacto foi essa daqui. Valor a quem merece, amor a quem dá, carinho a quem troca, consideração a quem tem e nada mais. Tá bom? Beijo pra vocês e até quinta-feira. Continuando a nossa série de vídeos de roupas para o final do ano. Quem gostou, se inscreve aí. Tchau. Tchau.